Depois de uma partida dramática após estar perdendo por 2-7 a 0 para o Japão, Brasil faz virada triunfal e com o erro de Shikawa fecha o tie-break por 15 a 13, avançando assim a semifinal contra a Itália. E nós vamos com as meninas. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Bora Brasil!